Inverno também é na Rádio 8. Sejam bem-vindos aqui na João Gonçalves. Bem em frente à biblioteca você encontra essa loja que tem roupa casual, moda praia, moda fitness. Inclusive, gente, tem estacionamento. Três estacionamentos conveniados para a sua comodidade, que é muito difícil a gente parar no centro, né? Dá uma olhada aqui, ó. Quantas opções? A gente já separou algumas. Tudo bem com você, Rose? Tudo. Preparada para dar desconto? Preparada, com certeza. Blusa masculina para você ir para a academia não inventar desculpas nesse inverno. Quanto? A partir de 60 reais. Essa daqui de microfibra e também tem os moletons. Tem também para o seu tamanho, pode ter certeza. Aqui, ó, top, preço? Trinta e oito reais. E leg? Calças leg a partir de vinte e dois reais, ó. Uma mirada adora, é sucesso. Ó aqui os looks para o manequim. Aqui veste a família toda. Tem roupa casual mesmo, lembra que eu tinha falado? E olha ali para a filhota, que graça. Aqui fica na João Gonçalves, qual que é o número? 424, telefone 4964-5293. Tem três estacionamentos conveniados. Vem aqui que você vai adorar essa loja. Radiante, inverno também aqui. Aqui.